Os moradores de Rio Preto têm encontrado dificuldades para marcar alguns exames. E não é para menos, sempre existe fila de espera e alguns levam meses para conseguir um agendamento. Só que agora, com a entrega de dois novos aparelhos de ultrassom, a expectativa é que sejam feitos 1.500 exames a mais por mês. A Paula começou a sentir dores na garganta e acendeu o sinal de alerta. Ela procurou médicos, foram feitos pedidos de exames e demorou um mês e meio para ela conseguir fazer o ultrassom da tiroide. Eu estou um ano tentando chegar no clínico. Então, depois que chegou no clínico, ele pediu direto. Então, foi aí de janeiro para cá. Pelo menos, o resultado saiu na hora, sem alteração. Mas a Paula é muito preocupada com a saúde. Está tentando fazer um outro exame de ultrassom e esse está demorando demais. Agora, a ultrassom da mama, eu estou há mais de dois anos esperando na fila dos seus. E não conseguiu até hoje. E não consegui até hoje. Pois é, a fila de espera pela ultrassonografia é grande. Chega a 16 mil exames. O que, segundo a Prefeitura, demora entre 3 e 4 meses para o paciente conseguir agendar a realização do procedimento. Para conseguir atender toda essa demanda, a Prefeitura entregou mais dois novos aparelhos de ultrassom. A expectativa é que, a partir de agora, sejam feitos 1.500 exames a mais por mês. Há uma demanda reprimida e nós queremos combater, nós queremos eliminar. Para que a população possa ter o exame o mais rapidamente possível, tendo em vista a sua realidade, a sua necessidade. Os novos equipamentos ficam no Centro de Diagnóstico de Rio Preto. Também está prevista a instalação de um laboratório no local e a criação de uma sala para a realização de tomografia. O aparelho já foi comprado e a previsão é que ele comece a funcionar em dois meses no máximo. Com esse aparelho, nós podemos fazer até 50 exames por dia. Então, nós provavelmente ficaremos independentes dos prestadores internos. Eu acho que esse aparelho, por si só, vai resolver o nosso problema.